Ele tá meio carente hoje, né? Bom dia, gente! Tudo bem? Eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Eu tenho dois, no mínimo dois vídeos pra gravar pro outro canal. E eu gostaria ainda muito de ir pra Alemanha pra tentar achar uns presentinhos de Natal. Agora de manhã eu vou tentar dar um gás no que eu tenho que fazer pra gente poder passear de tarde. Nos dias que eu filmo vídeos pro canal, pro outro canal, pro Vivendo com Saúde, eu passo um pouquinho de maquiagem, porque aí eu filmo assim a minha cara mais de perto. E eu gosto de tá um pouquinho mais apresentável. Mas vocês sabem que no dia a dia eu mostro eu como eu estou mesmo, né? Mas hoje vocês vão ver a Carol decente, arrumadinha. Eu estou estudando há um tempo, já há um bom tempo. Então eu resolvi fazer uma pausa e vir preparar o cenário aqui pra gravar os vídeos que eu preciso gravar hoje pro outro canal. Eu uso pra filmar os vídeos que eu faço sentada, né? Eu uso essa câmera Canon aqui, eu uso essa luz e eu uso aquela luz. E eu sento aqui e aquele é o meu fundo, né? Do vídeo. No meu caso, como vocês sabem, eu tenho esse canal onde eu faço... A gente faz vlogs diários, a gente fala do nosso processo de adoção e tudo mais. E daí a gente tem também, ou eu tenho, um outro canal onde eu falo sobre endometriose e saúde feminina e como tratar a endometriose naturalmente. Pra esse outro canal, eu tenho que estudar bastante antes de fazer os vídeos, porque eu não tenho todo o conhecimento já na minha cabeça, né? Tem muitas, muitas coisas que eu não sei que eu vou atrás pra estudar. Então, eu passo por um processo sempre de, primeiro, decidir qual vídeo eu vou fazer, né? Pra próxima semana ou pras próximas semanas. Então, a primeira coisa que eu faço é ler e grifar tudo que é importante, tudo que eu quero falar no vídeo. Depois disso, eu tenho que construir o vídeo na minha cabeça, ou no papel, né? Pra eu lembrar de tudo que eu quero falar na hora de filmar. Isso, geralmente, dá um trabalho bem grandinho, assim. Eu tenho muitas horas de pesquisa pra fazer um vídeo, às vezes, né? E agora minha mãe tá me ligando e eu esqueci que eu tinha combinado com ela. Então tá bom. Até amanhã. Beijo. Tchau, querida. Tchau. 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 Um beijo da Carol. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau. Pronto. Gravei dois vídeos agora. Só que já é uma e meia da tarde. Eu preciso ir correndo, levar meu cachorro pra andar. Eu preciso almoçar e depois eu preciso editar mais um vídeo. No mínimo, um vídeo. Tchau. I'm getting bored, you see? And I don't wanna take it over. Don't wanna take it over. Nah, you don't wanna leave. Baby, gotta let this go, yoh. I'm getting bored, you see? I guess it wasn't gonna be forever. Too late for you to do. Música Música Bom apetite Música Sabe o que faz um dia sempre melhor quando chega uma caixinha da Amazon no seu correio Música Iiii, o presentinho de Natal Sair de casa e voltar pra casa e ainda estar escuro é sinal de que você vai sair de casa É 7 horas, não, 6 horas da tarde e eu consegui terminar o que eu tinha que fazer assim, consegui o mais urgente, né, pra hoje mesmo Vem pra cá, Pongo, como? Vem? Eu posso ir passear Yes! A gente mora meio perto da fronteira com a Alemanha Então eu vou pra lá agora e vou encontrar o Dani Ô meu pai tá difícil e daí a gente vai passear um pouquinho juntos então vamos lá vamos juntos também Tchau Tchau E aí 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 Se inscreva. Gente, é só estresse vir aqui. Eu gosto de vir aqui porque tem opção boa e tudo mais, mas é muito estressante. É sempre muita gente, é muita coisa, é muito blá, blá, blá. Enfim, eu consegui o que eu queria, o que eu precisava. Tô indo deixar no carro e agora eu vou lá no mercado ver o que eu não preciso. E o Dani ficou no trabalho até mais tarde, já é nem sei que horas são, acho que umas 8 da noite. E ele ainda tá trabalhando. Talvez ele consiga vir aqui me encontrar, senão eu vou pra casa e fico esperando ele lá. É sempre um desafio achar comida vegana e sem glúten fora de casa. Tá na hora de ir pra casa. Sabe quando chega aquela hora que você tá acabada e não consegue nem saber pra que você veio aqui, o que você quer, o que você precisa, o que não precisa? O Dani tá indo pra casa e continua trabalhando em casa. Então eu vou pra lá também. Porque eu estou acabada e eu não sei mais por que que eu vim aqui. Fala oi. Você não deu oi pra eles, hein? O Dani tá trabalhando. São 11 da noite e ele tá trabalhando. Isso não acontece sempre. Mas enfim, estou finalmente em casa com o meu amor. Vou comer a minha pizza que eu fiz agora com o queijo vegano, que é a primeira vez que eu tô experimentando. Eu espero que seja bom. Tô morrendo de fome. E depois a gente vai... Depois eu vou dormir. Gente, obrigada por assistir. Se vocês não são ainda parte dessa nossa família, se inscreve no canal. A gente tem colocado vídeos todos os dias agora até o Natal. O que tem sido um desafio, mas tem sido super divertido. E uma boa noite pra todos. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.